A política ali é o Brasil somos nós. O Brasil somos nós. É igual a campanha do PT. O Brasil são eles. O Brasil não somos nós. No Brasil só são e só é Brasil os que não têm voz, pensamento nem autodeterminação para ficarem dentro do bolsão. Esses fazem parte do Brasil do PT. Os sem voz, sem reflexão, dependentes, carentes são o bolsão dessa gota que eles criaram dentro do Brasil. O resto, o Brasil, o clero nacional são eles e os fanáticos envolvidos com o aparelhamento total do Estado. Numa rapidez enorme, nós estamos funcionando como um Estado comunista. De fiscais, de vigilantes, de auditores de rua, quase. Meu Deus, a coisa está ficando numa situação horrorosa. E a estratégia é sempre usar a democracia, o voto, garantir um bolsão de dependentes para manter e garantir a ditadura democrática. Porque se tem um bolsão de dependentes votando na continuidade, porque a gente diz sem nós vocês morrem, nós estabelecemos uma ditadura via democracia, via voto. Mas é só um casuísmo, é um grande ardio. E, enquanto isso, ano após ano, o aparelhamento vai ficando insuportável. As nossas associações internas são as piores possíveis. todos os elos mais próximos desse governo estão na cadeia. E tem mais gente indo para a cadeia. É um governo de encadeamento de cadeias. E o povo está anestesiado para sentir porque é um partido que trabalha também na base do fica conosco que tu vais te dar bem. E aí, uma quantidade enorme de pessoas vão vendendo a consciência sem sentir. Porque, para eles, é uma questão de sobrevivência. Houve um grande suborno nacional e ninguém percebeu. Um grande. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você.